Eita, dinamite Como assim? Oh, disse que ia ser rápido essa parte Parte 4 agora Zink Island, escapei com o Oli Massa Escapei com o Oli da Fortaleza de Lechuk Horas depois Horas depois E ainda tenho algumas coisas Nossa Ok, vamos lá de novo Para ninguém esquecer Onde é que enterraram o tesouro Há um pequeno dento Onde eu coloquei a minha cabeça Jesus Hi Herman Oh, hi Estive esperando por você O que quer dizer que você está esperando por mim? Nosso momento Nosso momento Há um pouco mais Há um pouco mais Há um pouco mais Há um pouco mais Nesse momento Há um pouco mais 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 Periwinkle? Não até perto. Periwinkle? Auberginha? Não exatamente. Teal? Não. Mustard? Não até perto. Cabernet? Não. Eu desisto. Pense em algo mais e volta quando tiver uma resposta. O que é isso? Vamos fazer uma mapa e cortá-la em quatro partes. Não, 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 não é certo. O cara é filósofo. Tesouro pra ele é tudo. Estou procurando um tesouro. Você viu nenhum? Há muitos tesouro aqui, encontrados e não encontrados. A belleza do oceano, por exemplo. Ou o tesouro do passado. Veio nos reis de árvores, ou os meio lembranças de um parado. Na verdade, estou procurando o tesouro do Big Whoop. Big Whoop? Eu tenho medo de não estar conhecido com ele. Eu acho que eu tenho uma resposta para o puzzle filosófico que você postou para mim. Tudo bem. O que é isso? Slate? Não até perto. Smoke? Não. Brick? Não. Coral? Não. Eu acho que eu vou ter que derrubar um árvore de longe para poder eu não escutar. Descobrir qual é a cor da árvore. Não, 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 não. Isso não é certo. Ok, vamos lá de novo. Então ninguém esquece de onde nós morremos o tesouro. Eles dizem que as anchovias estão no topo. Polly quer um cracker? Ei, tem um cracker aqui. Não, não, não. Isso não é certo. Xiii, pegou. Opa. Ele falou. Ele falou, velho. Vai para o leste do dinossauro, não sei das quantas. Não sei o que para o dinossauro. Ué. Eu tenho um mapa, né? Ai, não. Eu não tenho um mapa, velho. Eu tenho. Caraca, eu perdi um mapa, velho. O capitão pegou lá o... Ó. Esse aqui, TNT. Eu vou pegar essa ropa fora dela. Ei, está fechado. Está fechado. Está fechado. Ah, é? Peraí. Ah, melhor não. Está fechado. Está fechado. Não tem como abrir não, hein? Ei, dinamite. Pega o dinamite, ó. Nice. Eita, para me achar, isso aqui vai ser trampo, hein. Que? Vai para o leste. Do golfinho para o dinossauro. É isso? Vixe. Sério? 1, 9, 0, 0, 7, 4, 0, J, E, D, I. Jedi? Remember, kids, if you're under 18, ask your parents before calling. Lucasfilm Games headline... Chester speaking. Está meio que... I'm lost in the Dinky Island jungle in Monkey 2. Look, there are only two ways out of the room you're in. Figure it out, Knucklehead. When is Swaddle gonna ship? It's been out for some time now. Where have you been playing some frustrating graphic adventure? Where do babies come from? What are you, a pervert? What's wrong with you? Why do adventure games cost so much? Hey, I just work here. What is the secret of Monkey Island? I'm fed up with stupid questions like that. It's a surprise, okay? Okay? Thank you. You've been very helpful. Goodbye. Yeah, sure. Oh, no, no. That's not right. Pretty, Polly. Okay, let's go over it one more time. What? And go east, from the pond to the dinosaur. From the pond to the dinosaur. Okay, let's go over it again, so nobody knows where we buried the treasure. Da poça para o dinossauro. Tá, mas a... É, não sei onde é a poça, né, velho? Tem que encontrar a poça. Eu vou para o leste. Ah, aqui é a poça, ó. Ou é a poça que eu digo assim, né? Um lago, sei lá. É um lago desgustante. Parece um pouco seco para nadar. Eu não acho que isso vai funcionar. Vai para o leste. Leste. Ah, o dinossauro. Ah, e agora? E aí, jovem? Ele quer um... Ele quer outro biscoito. Ele quer... Ele quer... Ele quer... E agora? E agora? Agora eu não tenho mais um biscoito. Vou dar uma dinamite para ele. Ih, errei. Nossa, se você ficar voltando, ele se perde, velho. Tem que seguir o caminho. Entendi. Tem que seguir o caminho certo. Para cá. Para cá. E se eu vinha para cá? Ah, eu quero um cracker. Eu quero que minha irmã se casasse um verdadeiro homem. Um capitão. Cheguei nessa árvore de novo. Droga, perdi. Me perdi. Vou usar a dinamite naquela árvore, sabia? Será que tem mais um biscoito aqui? Vamos lá. É. É uma árvore lá. É formado como um pincel. Isso não é uma ótima ideia. Cadê meu serrote? Não tem. Ah, perdi o serrote. Sério? Tinha um serrotão, velho. Quando as peças vêm, não deve ser preparado. Stan's previously owned coffin. Beleza. 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 Vamos lá. Polly quer um cracker. Dinossauro. Agora tem que achar um biscoito. Marley, onde devemos burrar o tesouro? Oh, não, não. Isso não é certo. Me perdi. Me perdi de novo. Ou não. Ou sim. Se eu vim pra cá. Olha, tem um saco aqui. O que é isso? Eu não consigo alcançar. Tem problema ou não? Poxa, o cara não consegue pular, velho. Sério? Nice. Vamos pegar essa parada, velho. Isso não é uma ótima ideia. Eu não acho que eu deveria fazer isso. Nice. Nice. I can't reach it. I can't reach it. I can't reach it. I can't reach it. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. That doesn't seem to work. That's the last match. Lol, eu acendi a... Eu acendi a dinamite. I don't want to blow that up. I don't want to blow that up. Eu acendi a dinamite, velho. It's lit now. Nossa, tá aceso. Como assim, velho? That doesn't seem to work. Well, I'll only drink part of it. That doesn't seem to work. It's dry. No ink. Nothing much to write about anyway. This might make a nice wall hanging. I don't know how to play. Ei, isso não parece funcionar. Eu não acho que eu possa fazer isso. Eu não acho que eu possa fazer isso. Eu melhoro ter cuidado com isso. Isso não parece funcionar. Está quase tão rompido como vai ser. Saco de bolacha, velho. GG, velho. E foi isso, foi isso, hein. Um pouco de sorte, foi isso. Vamos lá, jovem. Pássaro. Olly quer um pássaro. Ele não parece interessado. Ah, por quê? Bom, Capitão Marley. Onde devemos cair o tesouro? É mistura de pássaro de pássaro instantâneo. Só adora água. Ah, tem que botar água, velho. Ixi. É... não tem... não tem... ele é tipo... é instantâneo. Biscoito instantâneo. Tem que botar água pra fazer. Beleza. Não, mano. Não é pra cá, não, mano. Ah, 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 ah... Oh... ah, ah... não. Por que não estaria capaz de agulhar novamente? Estou sem matchs. A capa caiu quando eu toquei. Eu não quero nenhum desse fogo revolucionário. Eu acho que isso é um pouco de água. Parece um pouco seco para nadar. Está semelhante. Eu não consigo agarrar isso, pai. Não consigo agarrar isso, pai. Está aberto. Está aberto. Está misturado e misturado de açúcar de açúcar instantâneo. Apenas adicionar água. Isso não parece funcionar. Eu já fiz isso. Deixa eu fazer um teste aqui. Estou botando na água do mar. Vamos mais uma vez. Para que ninguém esqueça de onde nós moramos o traço. Esta água é muito salada para usar com um misturado de açúcar de açúcar. Não pode usar porque é salgada. Mas sim. Não pode usar porque é salgada. Pode ir para o oito. De a pão até o dinossauro. Polly quer um misturado? É uma lua ainda. Polly quer um misturado? Isso parece que tem mais de mais de sal. Eu destilei a água. Eu destilei a água. Isso não é certo. Isso parece que tem mais de mais de sal. Não há mais de misturado de açúcar. Não há mais de misturado de açúcar. Ah, acabou. Beleza, consegui as bolachas. Vamos lá. Deu duas bolachas. Direita aqui. É... Leste. Leste de novo. Dinossauro. Toma um biscoito. Deixa eu ter zoada. Norte até as pedras. É o golfinho. Norte até as pedras, hein? Aqui. Flash das rochas ao X. Porra. Opa. Hahahaha. Bom, por que você não disse isso? Você poderia ter venido pelo shortcut como eu faço. He. Um shortcut. O cara veio pelo atalho. Se ele soubesse, ó. Ele dizia. Hahahaha. Mentira, velho. Olha só. Sei, nossa... Isso é o segundo maior número de ataque que eu já vi. E Tomi Kava. Eu caí no cemento. Tem cimento, ótimo, tem um bombas Tava só esperando É o tesouro da Helene, do avô dela, como assim? Ah, chegamos no ponto, hein Chegamos no ponto final Entre aspas Tamo perto, hein Tem um pilarzinho de pedra aqui, que é esse, né? Dois pilares de pedra Que que eu faço, mano? Não há mais match Eu não posso chegar a isso daqui Eu não posso chegar a isso daqui Eu não posso chegar a isso daqui Eles parecem estressos, além de serem estressos Eu não posso chegar a isso daqui Eu não posso chegar a isso daqui Eu não acho que eu deveria fazer isso Nada a ver Tesouro Ele não pode pular não, velho Parece que ele parece que eu estou chegando Eu não posso chegar a isso daqui 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 Oh Eu não acho que eu deveria fazer isso Aí Eu acho que isso vai manter Aham Chegamos no ponto, hein Pronto, chegou Voltou ao início agora E você apareceu cerca de três dias depois Você vai me ajudar agora? Qualquer coisa para você fechar Essa deve ser a história mais longa que eu ouvi É três dias depois, meu amigo? Também? Oh, meu Deus Quer que eu morri, velho? Ganhar a corda O que que aconteceu? Ah Estou no escuro completo Eu não posso ver uma coisa Opa Tem algo aqui Light switch Eu não posso ver uma coisa Boa! Eita Pique Olá, Guybrush Você vai me interromper tanto quando você fala? Você vai me escapar dessa vez E aí Um... Beleza Pique Se tem um Obrigado.